Oi, divas! Seja bem-vindo ao meu canal. É onde eu vim trazer uma resenha de um produto que não é um produto novo, já é um produto que já está há muito tempo no mercado, mas eu vejo que no meio das meninas crespo e cacheada, não vejo muitas meninas usando, talvez porque no frasco não vem escrito que é para cabelo crespo ou cacheado, então algumas meninas acabam não usando mesmo. Mas é um produto excelente, que eu gosto bastante, então eu resolvi trazer uma mini resenha para vocês e apresentar mais o produto, e para tirar um pouco da cabeça de vocês que produto para cabelo crespo tem que estar escrito, que é para cabelo crespo ou cacheado. Como já está lá na capa, o produto é esse aqui, é da linha Morumuru, da Rasca. Eu já usei ali, eu completo todos os produtos da linha, eu amo essa linha, ela está no meu top 3 das máscaras de nutrição favoritas, eu acho que é uma máscara super completa, bem nutritiva mesmo, eu gosto bastante, já falei, para quem me segue lá no Instagram sabe o quanto eu amo essa máscara, estou sempre usando, estou sempre falando sobre ela, inclusive ela já está no finalzinho, só está uma rapinha mesmo, já está acabando praticamente, que eu uso bastante. Mas e o que eu vim falar um pouquinho sobre ela? Primeiro, eu demorei a usar, eu já usava produtos da Rasca antes de eu voltar até o cabelo natural e depois eu simplesmente não usei mais, não sei nem o porquê, mas eu acabei ganhando alguns produtos da Rasca e um deles foi essa linha e eu resolvi testar e, cara, eu não sabia o quanto essa linha era maravilhosa, eu não tinha noção de quanto ela era umectante. Eu não conhecia muito sobre o Morumuru, eu não sabia muito sobre esse fruto, né, esse... esqueci o nome, eu acredito que é um coco, não lembro, eu vi bem direitinho, mas eu não conhecia muito sobre esse fruto, depois que eu fui pesquisar um pouco, eu gostei bastante. E, sim, sobre o produto, ele é um produto liberado, então, para quem faz a técnica de low pool, ele pode ser usado, tá, ele não contém petrolatos, nem para menos, nem seus derivados e ele é um produto que encaixa perfeitamente na etapa de nutrição. Ele é extremamente nutritivo, bem nutritivo mesmo, eu acredito que ele está no meu top 2. Ele tem entre as minhas três máscaras preferidas, mas entre a segunda e a terceira, eu fico ali sem saber em que posição ela está, porque eu gosto bastante dela e também gosto bastante de uma outra que eu acho extremamente nutritiva. e o preço dela, assim, eu não acho que seja tão baratinho comparado com os outros produtos, mas, assim, vale total a pena, cada dinheirinho investido vale a pena, porque ela é bem completa, ela é uma máscara super completa. E como o próprio frasco diz, ele é uma manteiga, é... uma manteiga hidratante. Deixa eu pegar um pouquinho do creme aqui, só para vocês terem a noção da consistência. Olha a consistência dessa máscara, gente. Ela é muito consistente. E ela tem uma textura assim de ser amanteigada mesmo, sabe? É muito, 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 muito gostosa essa máscara. E, assim, eu sei que a gente, principalmente as meninas que tem o cabelo crespo e cacheado, depois que a gente voltou até o nosso cabelo natural, a gente meio que ficou preso a produtos que vêm inscritos, né, no frasco que é direcionado para o nosso cabelo. E, às vezes, a gente não dá a oportunidade de conhecer outros produtos que não vêm inscritos, né, que é para o nosso tipo de cabelo, mas que atendem completamente a necessidade do nosso cabelo. Esse produto aqui que eu quero, se você tiver com o cabelo seco, ressecado, esse produto é perfeito. Ele tem o frasco dele menorzinho, eu acredito que é, eu não sei se é 350 ou se é 550. Eu acho que é 350. Se você quiser testar e tem medo de comprar um pote maior, né, que pode ser que você também não goste, isso é normal do produto não se dar no seu cabelo, mas compra o frasco menor e você testa e depois você me conta o que você achou desse produtinho aqui, tá bom? Mas o demais era isso, meninas, eu só queria apresentar esse produto para vocês, que já não é um produto tão novo assim, né, já está no mercado há muito tempo, mas um produtinho aqui mais, super a pena, vale a pena investir, vale a pena conhecer. E se você fizer esse investimento, se você já usou esse produto e quiser comentar, compartilhar a sua experiência, eu vou gostar bastante, deixa aí nos comentários a sua experiência em relação a ele. E se você não é inscrito no meu canal e tem vontade de aprender a cuidar do cabelo e gosta de conteúdo assim, voltado para cabelo, já se inscreva, me acompanha por aqui. Se você gostou desse vídeo também, já deixa um joinha. Se você também não gostou, fique à vontade para deixar o dislike e já deixar no comentário o porquê você não gostou, porque assim eu posso melhorar mais o conteúdo para trazer aqui para vocês. Bom, espero de coração que vocês tenham gostado e demais é isso, fica com Deus, beijo e até o próximo vídeo.